Fala galerinha do canal, minha primeira entrega aqui pela 9.9 Ó, tô online aqui, pra vocês verem hoje não tem nenhuma promoçãozinha, né? Olha só quanto é que deu a minha primeira entrega Dia 4 do 9, é 7 reais e 82 centavos Vamos lá, deu preço base ao total, né? 7,82, a taxa de retirada foi 2 reais, taxa de entrega 2,40 e taxa de KM, ó 3,42 reais Tá legal, vamos ver se... Vamos ver o que que dá, né? Vamos ver o que que rola Veja as próximas entregas aí Fala um negócio interessante e chato É esse negócio de ter que pagar, tem que ficar ligado nisso aí Negócio de ter dinheiro pra pagar, o pedido é complicado